Primeiro encontro. Fevereiro de 78. Saiam minhas esposas. Obrigado. Saiam todos. Não se misturem. Fiquem aqui. Estes são as minhas mulheres. Esta. 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 Vós que estáis longe, venham para cá. Aproximei-te. Esta é a minha sobrinha. Esta é a minha tia paterna. Esta é a minha mãe. Esta é a minha sobrinha. Esta é a minha sobrinha paterna. Este é o meu avô. Esta é a minha avó. Mulher do meu avô. Estes são hóspedes que nos vieram visitar. Vieram para nos ver, nós médicos do Jau. Não vieram para o mal. Vieram para o bem do povo do Jau. Para perguntarem como a gente aqui trabalha e para divulgarem os outros. Por isso, os saudamos. Vieram para ver e conhecer os curandeiros do Jau. Nós aqui tratamos de doenças como a epilepsia, a loucura, tudo isto tratamos por cá. Tratamos toda a gente. Todos os monuílas desta área são aqui tratados. Esta é a casa deles. A todos levanto. Sofram do que sofrerem. A todos trato, conforme as minhas capacidades. Os camaradas vieram para ver como nós aqui tratamos os doentes. Para que eu lhes mostre como eu faço. Então, já que vieram, vou-vos mostrar para que vejam como nós somos. Aqui é o local onde faço os tratamentos e preparo os meus remédios. É aqui que eu trato toda a gente. Os verdadeiros doentes. É aqui mesmo. Esta mulher ajuda-me a pisar os materiais dos tratamentos. Para que eu possa expulsar os espíritos que se introduzem nas pessoas. Ainda que seja doença do pastor. Esta outra mulher também me ajuda a bater os medicamentos. Tem o mesmo trabalho. Trabalhamos de maneira que o espírito desapareça do doente. Mesmo que esteja muito mal e venha já de vitória. Este é o colar dos meus antepassados. Quem são? São aqueles que já morreram e me ligaram a isto. Sobre esta base é que eu trato. Eu não enfeitiço ninguém. Curo. E é por isso que eu tenho este colar para me proteger. Porque pode haver alguém que queira enfeitiçar-me também. E é este o colar dos meus antepassados. Como protege do mal. Isto é para a loucura e a hiplexia. E este chifre é para levantar os que estão possestos. Isto é a pena do pássaro cuja doença introduzida numa pessoa a faz morrer num só dia. E isto é para correr com os espíritos que os feiticeiros introduzem. Enquanto os feiticeiros fazem o mal, eu o trato às pessoas para que não morram. A quem está enfeitiçado, eu o trato até melhorar. Eles enfeitiçam e nós não gostamos. Quando alguém chega a nós sofrendo porque eles me meteram, nós tratamos sempre. Os feiticeiros fazem o mal, nós tratamos sempre. Não queremos que o povo morra. Queremos um povo sabio. Seja criança, seja adulto, que sejam feitiçados, nós os tratamos para que não morram. Dia e noite, cansamos-nos trabalhando, enquanto os feiticeiros repousam sentados. Pedimos mais uma vez, tira os feiticeiros daqui, não os tremos mais. Estão a ver estes arbustos por cima e em redor de nós. Colhemos as folhas e cavamos as raízes. Tudo serve para remédio. Tratamos, portanto, com o que está embaixo e com o que está em cima. E é este, com as suas plantas e tudo mais, o meu lugar. Nós tratamos todos os desgraçados, para que fiquem melhores. Nem só quem tem dinheiro é tratado. O tratamento é para todos, porque não é correto tratar só quem tem dinheiro. 경 diabo, porque não é correto, né? Não é correto tratado que só quer dizer que nem400. O tratamento é porque não tem dinheiro. Aqui onde nós estamos é o sítio dos dormitórios, dos epilépticos e dos loucos. Trato-os aqui a si mesmo. Aqui é onde se tratam os processos perigosos, mesmo aqueles que estão possuídos pelo mais valente dos espíritos. Quem vem aqui, tira-lhes o espírito neste pequeno lugar. Este é o buraco de reanimar as pessoas. Processos, infectados, a todos eu trago aqui. Chegam cá, tiram-lhes o espírito e ficam bons. Não é um local, nem um buraco para fazer mal a vida. É, pelo contrário, para tratar aqueles que foram infectiçados. Daqui saem libertos os espíritos que lhes introduzem. Olá, desde o que foi, foi! Este é o local onde eu abato os animais que são pagos pelos doentes. A carne doi a eles e às mulheres para que não morro do fome. Por outro lado, se eu não sacrificar estes animais, as coisas não correm bem. Mato-os então para que tudo corra direito e bem. Se eu não fizer, Deus não me ajuda e nunca estes animais poderão constituir riqueza para mim. O que é que me faz curandeiro? Fuma os espíritos, meu santo passado. Esses mesmos espíritos que me dotaram desta capacidade de poder tratar os outros. Foram eles que me deram esta profissão e é a eles que rendo homenagem na certeza de que se eu não fizer e não for convenientemente remunerado, também ficarei doente. Se é com base nesses espíritos dos antepassados que eu faço algum trabalho, compete-me agradecer-lhes por que lhes devo as minhas capacidades. Disseram-me procurar os outros. Depois de o fazer, há que agradecer-lhes. Todos, brancos e pretos desta área, a todos trato, todos ficam bons. Todos entram nesta casa para que eu os trato. Todos. Quem sofre dor de cabeça, dor de barriga, dor de perna, reumatismo, há todos trato com êxito, até que melhorem. Não quer o jeito do ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando adormece, dorme, 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 a não ser que os joelhos acordem. Agora, haverás de fazer bem a um espírito, pessoa feminina. Não é um espírito vosso, mas eles provocaram isto de forma a que assim parecesse. O espírito culpado não é vosso, ele está muito longe do vosso otioto. Quando o luar for o quarto crescente, será perigoso. Foram até lá, um fim de atratar. Mas foi impossível, porque o espírito feminino não deixou. Alguém levou o mal em vossa casa para que vocês julgassem que vinha de entre vós. Continuo a dizer que o mal é vosso, mas não é. Se o que eu digo não é verdade, podem ir a outros adivinhadores. E se o que eu trouxe é milho ou galinha, então afastem-me disto. É o que eu estou a dizer. Experimentar e fazer. O medicamento será este. A árvore de amor, a árvore de adversão e a árvore de administração. Com estas árvores que acabei de dizer, a vez de vos esfregar e a quem as possa usar, dizei que são a árvore do homunime, a árvore de homutinta e a árvore de honkenta. O que é isso? O homunime. O que é isso? E põ-la. O que é isso? Guapu. Obrigado. 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 Aproxima. Aproxima-te também tu. Diga. A criança ficou. O que está a fazer? O coração dói-te? Sim, dói. De vez em quando o meu coração bate com força. De vez em quando o teu coração só dorme. Só dorme. Sim, só dorme. Vou-te pôr os meus medicamentos para ver se os meus pais e mães me ajudam. Vejo que não há de morrer. Mas o teu coração está desfalecido. Vamos dar-lhe medicamentos. Para que não desfaleça. Para que fique mais forte. E tu melhores. Da primeira vez o teu coração tremia e atremia e parecia que enlouquecias. Não é verdade? Eu o vejo. A palpei. Experimentei. E senti. Parece que melhor. Não há de morrer. O que é que é que é? Uma criança? Sim. Masculina? Sim, masculina. Por que é que ficou? Ficou porque estava a apachentar as cabras. O mais velho deste é que ficou. O filho da doente é humildito, pequeno. Pequeno. Aproxima-te daqui. Obrigado. Experimenta-se pouco a pouco. Quem anda não está parado. Talvez nos ajudem. Muitas vezes são trazidos aqui alguns doentes de pipóia. E, no entanto, salvam-se. Queremos que não morra gente. Queremos que os homens se tornem numerosos. Nós queremos que os homens não estejam aqui mais doentes. A doença já é a fome. Não vale a pena enfeitiçar uma pessoa. Não lhe dá nada. Agora vou começar a tratar daqui, nas minhas pedras, nas pedras dos meus antepassados. e começarei por invocá-los desta maneira. Eu quero que todo aquele que for aqui tratado saia melhorado. E que todas as vezes que eu ganho qualquer remuneração, também os doentes compartilham comigo. Daquilo que me dão. Não posso comer sozinho. O meu filhinho ficou. Eu vou estarem nos pequenos por aquineras, o que vocês oxigبة? Vai fazer isso daqui? Que deixa não? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Não, não tenham medo. Se os nossos pais e mães nos ajudarem, a doente ficará melhor. Agarra agora na tua mão. Agarra. Não desanime. É capaz de murmurar. Nós estamos a murmurar porque estamos desfalecidos e tristes. Faz da seguinte maneira. Põe isto na parte da manhã, antes de vir até cá. Segundo encontro. Com a colaboração do médico-psiquiatra, doutor Africano Neto. Agosto de 78. Obrigado. Obrigado. É verdade. Na Luanda, tambo. 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 E onde é que trabalha? Trabalha aqui. Na toco. Na toco. Na toco. Tem mundo do Wendia aqui. Na toco. 18. 18. O que é isso? Comandante, qual é a sua profissão, camarada? É o que? Eu? O Endoror. Doutor? Endoror. Kimbanda? Sim. E então, qual é a diferença entre Kimbanda e Feiticeiro? Não, o que é... O Kimbanda é Kishawa. É Kishawa. Aquele Feiticeiro é para a pessoa morrer. Ah, muito bem. E qual é a sua especialidade? O que é que trata? Trata mais cabeça? Trata mais corpo? Ou trata como? Trata a cabeça, trata aquela doença do corpo, Trata da perna, trata da barriga. E onde é que aprendeu? Isso? O que é que me ensinou? É aquela que minha avó, que morreu muito tempo, era que trouxe isso, para fazer isso. Depois de ter sido doente, adoeceu um bocado. Depois de adoecer, a própria mãe é que foi saber. Foi saber e depois eles viram que os espíritos dos avós, maternos e paternos, apoderaram-se dele e puseram-se de cama. E ali, dali, mataram um boi, depois de ter morto um boi. É quando chamaram um homem, também que manda da região, que lhe ensinou o mato, a conhecer o mato. Que lhe ensinou a conhecer a botânica, que uma planta, aquela e outra, servia para tratar aquela doença e outra doença. Ele trata com medicamento, com a palavra e com a saliva e com os outros gestos de muitos animais. Quase aqui nunca tem tido pouca sorte de deixar em vão uma doença qualquer. E se forem por feitiçaria, têm sempre conseguido. Quando é, às vezes, uma doença provocada pela natureza, muitas vezes tem deixado em vão, porque esta doença é preciso que se leve aos hospitais. Olha, Camila, eu vou fazer uma pergunta mais. O que é que pensa do hospital? Hospital? Sim, do tratamento no hospital. No hospital é para... vai a perais. A perais. Também a... a corais, a cabeça, tudo, o corpo. Também nos hospitais. Então, quer dizer, e quando é que, camarada, acha que tal doença é do hospital e tal doença é da sua especialidade? Quando é da hospital, pode mandá-la no hospital. Sim. Mas não tem doença própria que você vê que não pode curar, tem de ir sempre no hospital. Não tem essa doença. Já disse que era a operação. Não tem mais outro. Tem outro, assim... Outra cabeça, quando não pode curar, pode mandá-la no hospital. Quando não pode curar. Não pode curar, mandá-la no hospital. Quando é no corpo, tudo, assim, mandá-la no hospital. Quando é na perna, assim, mandá-la no hospital. E quando a pessoa parte a perna, cambia a cura? Não. Isso é no hospital. Caminada Cambia, eu ouvi o seu filme em Luanda. Sim. E uma coisa que me espantou foi que, primeiro, veio, conversou com a família. Sim. Com a mãe, com o pai, com os filhos. Sim. Por que é que faz isso? Isso, quando veio aqui a doende, veio com a mãe, achiná-la uma doença que está doende. Também com o pai. Por que é que o pai da doende está doende. Ela que china a mim, por que ela que vê uma pessoa que está doende. Que está doende aqui, 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 assim. Por que é que a mãe, a mãe era que, era que trouxe o filho. O pai também, era que, que fica na, na filho dele também. Por que era que sabe tudo, está doende, está doende, está doende, está doende. Eu começo a andar o, andar o mirongo. Para ficarem boas. Hum. E quando trata? Trata só a doende, ou trata também toda a família? É, tudo. Por que esse filho, esse filho ainda é tão doende. Trata tudo, tudo, o pai, a mãe. Por que quando sai nesse filho, pode ir no, no mãe, no pai. Porque sendo esse, ainda era tudo. Quer dizer, trata toda a família, né? Mesmo quando só é um que está doende. É, quando só é um que está doende. Porque quando essa doença sai nesse filho, pode ir a pecar o pai, ou a mãe. Camarada Candia, agradeço imenso. Acho-me suficientemente ilucidado. E aproveito a oportunidade também de apresentar-lhes uma alegatização aqui ao Camarada Candia. Camarada Africano Neto, nós queríamos fazer-lhe algumas perguntas que talvez ajudem ao esclarecimento da matéria. A primeira é a seguinte. As investigações atuais visando a recuperação dos conhecimentos tradicionais em matéria médica, incidem particularmente sobre o aspecto fitoterapêutico. Nós queríamos perguntar-lhe como pensa que se pode ultrapassar esta limitação. Pessoalmente, quer dizer, e mesmo segundo estudos feitos, quer dizer, a prática do Quimbanda não é simplesmente a fitoterapia. É todo um conjunto. O Quimbanda age a vários níveis. A nível psicológico, a nível ritual, a nível transcendental e a nível biológico. Quer dizer, tudo isto parte também do conceito de doença. Quer dizer, o Quimbanda não trata o indivíduo em si. O Quimbanda é um indivíduo que trata distúrbios sociais. Quer dizer que a doença, dentro do conceito africano, apresenta um modelo muito diferente do que é o modelo ocidental ou da medicina moderna. Para a medicina moderna, a doença apresenta um modelo biológico. O indivíduo tem tal sintomatologia, corresponde a tal doença, tal tratamento, tal prognóstico, enfim. Para o africano, o conceito de doença é algo diferente. Isto também é função da posição que o indivíduo em si tem no grupo. Enquanto, por exemplo, uma sociedade ocidental, por exemplo, o indivíduo é um indivíduo independente. A sua educação, falo que ele tem uma certa independência em relação ao grupo familiar, no meio africano, o indivíduo não existe em tanquetel. Quer dizer, é um indivíduo que pertence a um grupo e, por conseguindo, quando um indivíduo está doente, é sinal de que algo se encontra perturbado. Essa perturbação pode ser devida a vários factos. Primeiro, a doença pode ser transmitida por um outro indivíduo. Quer diretamente, e estaremos então num caso de antropofagia-feiticearia, quer por intermédio de um feiticeiro. Quer dizer, nestes dois casos, a doença manifesta-se precisamente ao nível do indivíduo como uma crise ansiosa grave, que pode levar até a uma morte psicossomática. Para um segundo caso, um segundo modelo de doença, é que muitas vezes a doença é provocada por não respeito de um certo número de interditos. Dentro desse campo, o curandeiro aparece como o indivíduo, que é o intermediário entre os espíritos e o homem. Quando me perguntam por conseguinte que, além da fitoterapia, o que é que é possível aproveitar essa medicina tradicional? Primeiro, são dois conceitos diferentes, são duas medicinas distintas, que têm, digamos, o apoio do facto de serem modelos diferentes. Mas, no entanto, eu acho que, além da fitoterapia, há algo mais a aproveitar-se. Há relação doente-curandeiro. O médico da medicina moderna não comunica com o seu doente, enquanto que o médico tradicional é o indivíduo que comunica com o seu doente, comunica com a sociedade. É o indivíduo, por conseguinte, que vem trazer à ordem a sua sociedade. O facto de não conciliação deriva, talvez, e é, da forma como os dois médicos adquirem os seus conhecimentos. Um adquire através, quer dizer, qualquer indivíduo pode escolher ser médico, enquanto que o outro não. O outro adquire os seus conhecimentos não numa escola. Adquire os seus conhecimentos, essencialmente, por três níveis, por aprendizagem, por iniciação, doença iniciática, ou então por herança. E não é qualquer indivíduo que pode ser, que pode ser curandeiro. Por outro lado, quer dizer, a medicina tradicional, quer dizer, reveste-se de toda uma série de quesitos que eu já citei, mas um ponto muito importante é o lugar terapêutico em si. Esse lugar terapêutico tem características particulares que fazem que ele perca o seu poder se ele for retirado desse meio. Queria, portanto, a questão que continua a pôr-se, mas acha possível integrar os quimbandas num esquema de assistência médica à escala nacional? É possível, tanto que antes da introdução da medicina moderna, quimbanda sempre tratou e sempre continuará a tratar. Mas o que eu ia dizer é que, digamos, são dois estatutos diferentes. Quimbanda, de um lado, medicina moderna, do outro. E não há dúvidas que, sobretudo, dado o facto que a doença, o conceito de doença no meio africano é essencialmente psicossomática, mas têm um papel muito importante e terão ainda por muito tempo. Por exemplo, podem ser aproveitados dentro de um quadro. O difícil é, precisamente, definirmos quem é o verdadeiro quimbanda, quem não é o quimbanda. Não temos parâmetros de definição de um curandeiro, de um quimbanda. Isso é o que faz com que, administrativamente, nós não sabemos como colocar o problema. Isto a nível africano. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.